Olha, todo, olha lá, tá vendo, tá vendo, ó, tem time, tem time que não gosta, fala, não comunica, não comunica enquanto seu amigo tá jogando, não comunica enquanto seu amigo tá jogando, olha o Simple, mano, o Simple amarradão, o Simple ficou falando, vai agora, Molotov, o Simple, ficou falando tudo pros caras, ó, ó, olha o Simple, ó, o Simple parece que ele tá jogando, ele já tava morto, velho, o Simple já tava morto essa hora, ó, 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 ó Obrigado.